Todo dia É todo dia É todo dia É todo dia Todo dia Chari, eu quero ficar contigo na cama todo dia O meu corpo não deu o engaixo, é perfeito por a geometria Eu sei que o meu trião, hoje essa é a tua maior fantasia Quem diria? Quem diria? Que afinal querias aquilo que eu queria Que eu também sentias aquilo que eu sentia Era todo mentira quando eu tavas fria Eu já sabia Eu sabia Suspeitava que também gostavas da minha companhia A cena é que tu não sabias que eu sabia porque eu fingia E agora não finge, eu só quero ficar contigo noite e dia Tanta bitch atrás de mim, eu não sei porquê Muito custo que atrás nós fomos em MTB Eu e tu fomos ver-te e subi com Andrés Ardê Não sei porquê Já enrolei um pra nós dois With boa muitas sensações Fumamos, comemos depois Frutas, chandão e camarões E no da vega de lafões Um mundo muitas dimensões Lá fora todos aos empurrões Eles matam sem sabor os seus olhos Lá fora andam todos aos empurrões Lá fora andam todos aos empurrões Eu sou António e os marazões Meus diamantes são constelações Lá, lá, lá Tempo, recorto Todo dia Choro e eu quero ficar contigo na cama Todo dia Meu corpo no teu encaixa Profeito por hoje Eu sei como o Triângulo Geste é a tua maior fantasia Quem diria Todo dia Shorty eu quero ficar contigo Na cama todo dia Meu corpo no teu Engage é perfeito o coragem Eu sei que o meu triângulo Cheste é a tua maior fantasia Quem diria Meu peixe